O Autoesporte vem à Campina Grande brigando pela liderança da fase final do Campeonato Paraibano. O time estreou buscando um empate por 2x2 contra o Botafogo, em grande reação, após estar perdendo por 2x0. A equipe dominou amplamente o Belo, chegando próximo da virada. O treinador Severino Maia segue adotando o silêncio, sem conceder entrevistas até o final da competição. Fechou treinamentos, aumentando o mistério sobre o time que vai mandar a campo contra a Raposa. O certo é que ele tem os retornos do lateral-direito Maneco e dos zagueiros Leandro e Júlio, livres de suspensão. Vencendo, o Macaco Altino chega aos 4 pontos e assume a ponta da classificação, na busca pelo título estadual de 2015 e as consequentes vagas na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, Copa do Brasil e da Copa do Nordeste em 2016.